E um dia toca o telefone, uma mulher, uma senhora chega no telefone e fala assim Batman, bem assim, Batman, eu preciso da tua ajuda Juro O meu filho tá com depressão e a gente tá aqui no hospital Ele vai ser mandado se retirar porque não quer mais fazer o tratamento Eu falei, eu tô indo aí Só que eu tô indo aí, mas essa roupa eu demoro 40 minutos pra colocar Ela pesa 25 quilos, é uma armadura de verdade Não dá pra trocar rápido, eu não sou flash Aí eu fui, eu peguei minha moto Aí eu peguei minha moto E fui com cap e tudo, balançando e fui pro hospital Cheguei na portaria do hospital, o segurança olhou pra mim Eu passei todos os dados que eu tinha Olha, o nome dessa mulher é Rosângela, o filho é Wesley, tá na porta do quarto tal, assim, assim, assim Eu preciso motivar esse menino O cara olhou pra mim e disse o seguinte Eu me lembro até hoje aquelas palavras sábias que ele falou pra mim Eu vou ali tomar água E volto daqui cinco minutos E aí eu entro no hospital, a porta dentro E aí eu chego Eu chego Na ala oncológica Peço pra mãe sair, eu ligo pra ela Peço pra mãe sair E digo o seguinte Como que tá o teu filho? E ela me descreve as mesmas características que meu pai tava com depressão Deitado, não se alimenta, não fala, não pisca Tá olhando só pra parede Eu falei pra ela assim Onde que tu tá? Onde que ele tá no quarto? Ele tá encostado na parede e só tá no canto, assim Longe da porta Só tá eu e ele nesse quarto Aí eu falei assim A senhora entra Que daqui dois minutos eu vou entrar Nesse momento ela entra E eu penso Meu Deus Meu pai foi fácil Eu conheço ele A gente tem uma intimidade Esse menino tem quatro anos Como que eu vou fazer pra quebrar a inércia dele Ele olhar pra mim E eu poder fazer com que ele faça um tratamento dolorido Aí tava a porta do quarto O menino lá no canto Mais ou menos onde tá o Pedro Eu falei Gente Eu sou o Batman O que que o Batman faria? Eu sou o Batman Eu fiz assim PÁ Na porta Juro Quebrei a porta do hospital A hora que eu quebrei a porta do hospital O menino faz assim Depois ele olha pra mãe E com o olho regalado E fala Mãe Tu chamou o Batman Aí ela falou Chamei Emocionada Porque não escutava mais a voz dele E falou Ele vai falar contigo Aí eu com muito educado Eu pergunto Posso entrar no seu quarto? Depois eu tenho quebrado a porta Mas sério A gente passa por um treinamento Que A pessoa fica tanto tempo naquele quarto Que aquele dali Se torna o território da pessoa Tu tem que pedir permissão Mas depois eu tenho quebrado a porta Aí eu falei Eu posso entrar Ele falou Pode Eu sentei Comecei a conversar com ele Falei de dor De superação De fé E nesse momento Me chega um Enfermeiro De dois metros De altura Com um i40 De envergadura Eu acho que ele tinha outra profissão Que era segurança Nunca vi um cara tão forte na minha vida Um cara extremamente assustado Porque chegaram pra ele e falaram Tem um louco de Batman Que quebrou um quarto Da oncologia Tira o cara de lá O cara chegou muito afoito Aí eu pensei Tem que usar a inteligência emocional Porque a mãe do guri Tá nervoso O menino tá espantado Eu tô numa reação aqui Que eu não sei o que eu faço Se eu vou ter que dar o cartão de crédito Depois pagar a porta do hospital Aí eu cheguei pro menino Eu falei assim Wesley Tu sabe quem é aquele cara? Aí o cara se deu uma armada Assim na porta Ele assim Não Eu falei Aquele ali é o Lanterna Verde Juro pra vocês No momento que eu falei Esse é o Lanterna Verde Ele Abriu um sorriso Não o menino O cara Sério Parecia um cantador de pagode Abriu um sorriso E eu falei assim Aí ele vai pegar o teu sangue Pra preparar uma quimioterapia Que vai te curar Mas ela vai ser dolorida Porque eu não posso mentir Nesse momento Eu sou convidado A me retirar do hospital E eu penso Nunca mais vão deixar eu entrar Passa-se um dia Doutora Juliana Chefe de Oncologia Pediátrica Liga pra mim Bem assim Aqui é a Juliana Doutora do hospital Você é o Batman? Eu pensei O que é um peido Pra quem tá cagado Falei Sou eu mesmo Tipo, pode ir Depois Depois Dela ter ligado pra mim Ela disse o seguinte A gente quer Te convidar Pra fazer parte Da nossa equipe Porque a gente começou A analisar Que quando tu vem pra cá Tem uma resposta Muito positiva Com as crianças E aí eu sou Liberado Nós vamos te liberar Pra te entrar A hora que tu quiser No hospital E aí eu falei assim Muito obrigado E pra mim é uma honra Faz 10 anos Que eu faço Serviço social E hoje Faço parte Da equipe Da Oncologia De Criciúma Santa Catarina A hora que tu quer 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 A hora que tu quer